As aulas continuam suspensas nas redes municipais de ensino e em alguns colégios estaduais e centros privados. Veja na reportagem. Neste colégio particular, as cadeiras vazias são o sinal de que alguns estudantes não tiveram como vir à sala de aula para estudar. Dos 471 alunos, 10% estão em casa porque os pais de Sarandil, Maria Alva, não tem como trazer os filhos. Diante disso, provas, trabalhos e novos conteúdos precisaram ser remarcados. As faltas podem ser justificadas. Então o pai tem ligado até a escola, nós temos feito um apanhado sabendo quem está faltando para saber até o que aquele aluno perdeu. Às vezes o professor passou uma tarefa, alguma situação, para que ele não seja cobrado depois e não seja prejudicado, o professor tem anotado. As aulas dos alunos do primeiro ao nono ano ainda estão incertas para a próxima semana. A diretora da instituição disse que a avaliação tem sido feita todos os dias. Semana que vem, talvez, não tenha atendimento aos estudantes caso a paralisação continue. Porque não havendo combustível...